O Bumba Milboi, ou Boi Bumbá, é uma dança do folclore popular brasileiro, com personagens humanos vestidos de animais e que gira em torno de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi. Essa brincadeira boa de participar e assistir, que está presente em diversas cidades do Brasil, especialmente no Norte e Nordeste, e mais fortemente em todo o estado do Maranhão, é também um complexo ritualístico, que envolve formas de expressão musical, coreografia cênica, plástica e lúdica. Considerado o patrimônio cultural do Brasil, desde 2011, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM, o Complexo Cultural do Bumba Milboi, pode se tornar agora patrimônio cultural e material da humanidade. Vai abrir uma grande porta para nós nos apresentarmos fora do Brasil e também no interior do Brasil, em outras localidades que não conhecem a brincadeira. O IFAM entregou a candidatura do Bumba Milboi do Maranhão para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Unesco. A questão do próprio boi já vem desde a antiguidade grega, com a lenda do Minotauro, isso entra pelo Mediterrâneo, é uma coisa que vem com os portugueses e que é reelaborada, reinventada com essa miscigenação de diversas etnias e contribuições culturais, tornando essa manifestação uma riqueza única, uma expressão que realmente merece o reconhecimento como de toda a humanidade. Este é o primeiro passo para a titulação internacional que será analisada já no próximo ano. Caso seja aprovada, o Bumba Milboi será o sexto bem cultural do Brasil a ter esse reconhecimento internacional no campo imaterial, como já aconteceu com o Frevo do Recife, a Capoeira, o Ciro de Nazaré e a Roda de Samba do Recôncavo Baiano. O ministro Sarney Filho, que é maranhense, vê a candidatura como um ato de justiça cultural. Hoje você vai na região norte, inclusive Parintins, todas aquelas manifestações culturais são oriundas do Bumba Milboi do Maranhão. Inclusive a gente chama o ritmo do Bumba Milboi de sotaque. Inclusive o sotaque lá dos bois do norte são sotaques oriundos dos sotaques de boi maranhense.